Música Levanta a mão aí Zona Leste, vem geral, o parceiro vai puxar o grito aqui, certo? Como é seu nome? Eu sou o Ricardo, irmão Aí o Ricardo vai amassar, solta o vídeo DJ Ai caralho Vem 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 E faz a pós Olha o F.N., mais brincada, noite, porque era isso tudo? First if we came together First if we came together Then... One we came together Two 헤re를 Two we came together Two we coming together Four we, four we... 1, 2, 1 Rima Não tem um motivo de eu vir para cá Eu não sabia o que eu vou encontrar Mas eu sabia que eu tenho um propósito E alguma coisa eu vou arrumar Eu não sei bem onde eu vou procurar Sei muito bem o que eu quero conseguir Sei muito bem qual que é meu papel Sei muito bem que eu sou MC E é por isso que eu estou aqui E eu tô de pé aqui na sua frente Sei que eu não entendeu o que se passa Desde o seu coração e da sua mente Pra você entender que hoje é a sua casa Por isso que eu vou te falar Se você é da zona leste e alguém te dá um bom Eu digo pra ir embora de casa e não voltar 1, 2, 3, 2, 1, irá É isso mesmo, me embora e não voltar É isso que você fala Meu coração, você vem chegar Meu coração é pintado Você saiu pra procurar E encontrou uma coisa que não queria encontrar Que sou eu, nesse caso Que te mata na batalha E que aponta na sua cara E fala suas falhas O cara que não liga pra filosofia de fase Te bate e te tira logo na primeira fase E já que você falou que aqui é minha casa Te mostro que nessa porra aqui não é brincadeira São quatro anudiletes que eu colo nessa porra Então seja bem-vindo que essa porra é a trincheira Vamos lá, hein? Por ano de rima pra o sol pra uma certa montagem Para ver quem gostou das rimas de Sofia Diferentemente, mentemente, para ver quem gostou das rimas de Croi Certo, pela plateia Croi Jurados em 3, 2, 1 Croi, 1 a 0 Nath está perdido Sofia Porque tudo que for Conta você que são membros superiores perdidos Vem geral, só vou pra cima Vou, 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 vou Doze anos não é doze dias, mal é só colar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se batalhar, atalhar, se é doze anos, tá bom Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E nem vou Vou, 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 vou Vou matar ela, caralho Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou matar o coração é fácil É só olhar pra você Te ganhar mais fácil ainda Você nem sabe o que dizer Não tem nem o que debater Não sabe o que vai fazer Não atrapou nada Por isso não deu pra responder Então hoje eu te ensino um ataque de verdade Eu sou latimogia que nem é minha cidade Eu sou do alto TNT E pra mim ser o melhor da Zona Leste Eu tive muito o que fazer Tive muito o que trocar Tive muito o que ganhar E eu também sei que cê veio de outro lugar É de Santa Catarina Então vou te mandar falar Porque a Santa Catarina Pra poder te ajudar Já que você não amenta E você não sustenta Aprende que isso é uma levada de bumbebe Que eu venho das antigas Onde existia palmas E por isso que eu valorizo A cada um plebe Eu venho das antigas Eu venho da Santa Catarina Com todo o meu desempenho Com os anos que vem O mesmo talento que eu tenho Por isso que eu entendo Aquilo que eu tô ganhando Me escrava o seu medo Só não tem câmera graçando E quando eu tô aqui Eu tô pisando em nada fora Te olhando na minha cara E eu não vejo só o respeito Eu vim de longe Eu vim tomar a sua casa E eu faço isso Como o respeito no meu peito Porque você falou Que essa porra é a trincheira E é nesse momento Que essa vida se encerra Entendo que vem a trincheira E vem as almoçadas Mas soldado de trincheira Não dá pouco pra guerra E eu tô aqui pra o combate Eu tô aqui pro abate Para eu te matar E também te ensinar Que eu também tenho minhas armas Mas a minha arma é muito lírica E é muito conteúdo Pra você vir aguentar É, dá pra considerar Pela plateia Vamos ver os jurados Em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Croix começa o terceiro round É 4, 2, 2, 2, 2 Demorou, PC? E até Vocês pediram Eu preciso pedir? Não precisa, né? E aí, DJ? Caralho Deixa a mão lá em cima, hein? E aí, DJ? E aí, DJ? E aí, DJ? Eu amo Eu ri novo nesse beat Quando eu comecei a rimar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Eu ri novo nesse beat Quando eu comecei a rimar Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? E aí, DJ? Oh, 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 oh Vou matar ela, cara Vem ela, cara Vem ela, cara Vem ela, cara Vem ela, oh, oh, oh Pra que vir Vem ela, de vez Realmente isso aqui é uma fecheira E nessa guerra aqui eu não tava de brincadeira Eu tava contra o sistema, mas tinha caneta E eu percebi que não atingia a pele preta Não era a bala de borracha que eles tinham na mão Por isso, não arma só caneta e coração Tô armado de arma, por isso eu tenho incentivo Se bala ganhasse arma, na letra ainda tava vivo Eu entendo que ele tava vivo nessa seta Também sentia todo o poder da minha caneta E muitas vezes minha língua era tão afiada Que não adiantava o peso de noitão e uma bereta Por isso que eu saí fora da UCMG Eu também vi o meu lado bom ali na UTI E é por isso que eu faço profitação Gostando que minha lírica fiada é feita de menstruação Realmente só que eu vou bater em você Porque eu saí da UTI, fui pro RAP Por isso você entende a minha rima na caneta O peito do cristal e acaba a lírica bereta Não acaba com a lírica bereta, isso é cristal E sua força de vontade pra mim ela é só detalhe Porque isso é força, isso é qualidade Saí em tudo a UTI, rima na caneta e minha vontade Minha força de vontade se derrui meu desempenho Saí em tudo que eu rimo e naquilo que eu desenho Não são essas pessoas que eu respeito, que eu desenho E a vontade da força é de ter a força que eu tenho E a força é que você tem isso pra falar E ter a sua língua pra poder se expressar Porque todo que eu falo não precisa desenhar É como se fosse um livro, basta você imaginar Minha língua é na fiada, só que eu vou até o osso Mesmo você na fiada vai cortar o seu pescoço Por isso agora você se prepara Se eu abrir meu pescoço, jorra muito RAP na sua cara Muito RAP na caneta, jorra muito no meu peito Não joga, que eu fico a resposta aqui do mesmo jeito Joga na cara, mas qual é a sua função? Adianta entrar na cara e não absorve o coração Eita porra, Jornaleste Olha o que vamos Pra o sol, uma só e com aquela máxima vontade Marilho quem gosta das imas de CROI CROI Marilho quem gosta das imas de Sofia CROI Jurados em 3, 2, 1 CROI para a próxima fase Mas é isso Muito, muito, muito barulho pra Sofia Sobra a gente Sofia, muito obrigado